Eu vou ao banheiro rapidinho, tá? Tá, eu preciso beber água. Tá quente aqui, né? Pô, parece que o ar tá desligado, né? Você vai pegar água? Boa. Pega uma pra mim também. Tá bom. Enquanto isso, eu vou ao banheiro. Tá. Tá? Ó, juízo, hein? Sempre. Vamos lá com o Pedro? Onde será que ele foi? Ao bar. Ah, deve ter ele pegar uma água. Ah, então vamos que eu também tô morrendo de sede. Vamos, vamos, vamos. Vai. Ei, ei, ei. Vai aonde? Com tanta pressa. Ei, me solta. Só depois do meu beijo. Beijo? Tá maluco? Não, eu vi. Você tava olhando pra mim. Ah, louco, me solta. Ó, solta ele. Eu não. Agora. Opa. Aventura. Aventura. Aventura.